O que eu quero fazer para informar sobre o último desenvolvimento que se trata de acordo entre ecogás e selimar. É assim que desde o começo de juli nós temos acordo com o desperdício na residencial e também comercial que nós vamos colectar dentro de selimar, nós vamos depositar na ecogás e nós vamos processar a base de tecnologia de enviar baling. O processo aqui está reduzindo a quantidade de desperdício que nós vamos para aqui, para aliviar a situação atual que nós temos. Nós estamos usando a máxima capacidade de nove anos atrás. Pois é, aqui está reduzindo a quantidade e brindando-nos uma alternativa temporária para a qual se trata de manejo de desperdício. O tipo de desperdício que nós estamos fazendo é com o gasto de gas residencial e também desperdício comercial que nós vamos colectar dentro de selimar. Então, o acordo com o time entre ecogás e selimar tem um período de seis lunas, máximo de dois anos, que nós temos aqui uma solução temporária, até agora, que nós vamos com outra solução permanente para manejar desperdício no parque de nós. Então, esse é o desenvolvimento de bem-estar de Aruba e seu meio ambiente, para o qual se trata de desperdício, não se trata de problemas grandes. E o processo de enviar baling é que nós vamos comprobar cientificamente, o processo está começando o sortimento, e nós vamos processar, e aqui nós vamos fazer o sistema de balas e nós vamos fazer o teste. Então, o processo completo está estruturado e monitorando o emprego de selimar e também o ecogás. Ok.